Música Estamos aí finalizando o forro do salão de péssaro em São Luís Uma benção de Deus aí, o nosso pastor está nos abençoando aí Música Está aí meus irmãos, uma parte do forro aqui no bairro São Luís Na congregação do São Luís já está quase pronta Olha aí Está faltando agora só um pedacinho aqui, mais um pedacinho aqui Para terminar, está aí os pastores, abençoados de Deus Está aí tudo trabalhando, animado, a turma já É a benção de Deus Oh, maravilha de Deus, olha aí que coisa mais linda que está ficando aqui Coisa linda Tchau 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 Tchau